Música Eleva os meus olhos para os montes E de onde me virá o socorro? Se você tem assistido a novela Jesus, já sabe do que eu estou falando. Música Eleva os meus olhos para os montes E de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do meu Senhor Que recriou os céus e a terra Não deixará que o meu pé vacile O Senhor é quem me guarda Não dormirá o guarda de Israel Pois Ele é o meu socorro Música Música O Senhor é quem me guarda Minha sombra direita Ele guarda a minha alma Me protege quanto mal Ele guarda a minha entrada E a minha saída Música Desde agora E para sempre Salmo 121 Isso mesmo Este salmo foi citado e até os dias de hoje é citado Por pessoas em situações de aflição Pessoas em situações difíceis A pergunta é Será que é suficiente Você correr agora na sua Bíblia E lá no Salmo 121 E decorar tudo aquilo que está escrito E no momento difícil Momento de aflição Você citar este salmo Você decorar este salmo Não é suficiente Hoje você vai aprender aqui neste programa O que você deve fazer Quando você estiver passando por uma situação difícil Sim Porque se você não está Ou se você não passou Pode se preparar Que você ainda vai passar A não ser que você não seja desse mundo Quando você está passando por um momento difícil Inclusive pode ser que você esteja passando Exatamente agora Pode ser que você esteja passando por uma injustiça Um problema na sua vida amorosa Um problema com os seus filhos Uma situação que está te trazendo angústia Às vezes é uma situação de saúde E o que você deve fazer Será que você é uma daquelas mulheres Que quando está passando por um momento de aflição Liga logo lá para aquela amiga E desabafa e conta tudo Como se ela pudesse te ajudar Ou você é uma daquelas outras Que digita tudo lá no seu Facebook Vomita, coloca tudo para fora lá Como se todo mundo tivesse condição de te ajudar Se você já fez isso Com certeza você sabe que isso não funciona também Nós temos que fazer exatamente Como o salmista ensina Elevar os nossos olhos para os montes Quer dizer o que? Você tem que sair Tirar os seus olhos Você tem que tirar o seu foco Deste momento de dor Deste momento Deste problema que você está passando E elevar os seus olhos para os montes Quer dizer Você tem que elevar os seus olhos para Deus Você tem que colocar o seu foco em Deus Como você faz isso? Através da meditação na palavra de Deus E através da oração Quer dizer comunhão com Ele Sabe por quê? Porque não existe ninguém que pode te livrar No momento de aflição Somente Deus pode fazer isso E para que você seja livre Você tem que buscar Você tem que se entregar Você tem que colocar toda a sua força Ali naquele momento Da sua entrega para Deus Você tem que falar para Ele O que você está passando Você tem que falar Meu Deus, eu não quero passar por isso Mas se eu tenho que passar Essa situação difícil Então que o Senhor me dê forças Que o Senhor me ajude Sabe o que vai acontecer se você fizer isso? Se você decidir tirar os olhos Tapar os seus ouvidos Para tudo aquilo que está acontecendo ao seu redor E focar apenas em Deus Elevar os seus olhos para os montes Você vai adquirir confiança E essa confiança vai te dar forças Para você passar por qualquer problema Você não vai estar sozinho Você vai estar com Deus E existe pessoa melhor que Deus para te ajudar Com certeza não serão os seus amigos do Facebook E nem tampouco aqueles que você tem no WhatsApp Ou seja lá em que app que você usa Então minha querida Foque nisso Tire os seus olhos do problema E coloque o seu foco em Deus Aqui é Márcia Paulo Diretamente de Jerusalém Israel para todos vocês Do Entre Nós Quando a pessoa não entende O significado Do que Deus tinha em mente Quando Ele criou a mulher Ela acaba pensando realmente Que ela não é tão importante Assim como o homem E até se sente desvalorizada Inferior ao homem Por causa disso, né? Mas quando você conhece O significado verdadeiro da palavra E por que Deus criou a mulher Aí sim a mulher entende o seu valor Porque ela não foi feita Só para auxiliar o homem Ah, para arrumar a casa Para deixar a roupinha dele arrumada Ah, está tudo certinho aqui Não, a mulher foi feita Para auxiliar o homem Num todo, num geral Apoiar quando ele estiver correto E discordar Quando ele não estiver correto E isso é uma frase Então é a mensagem